Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como baixar e usar a Twitch no seu Playstation 5. Mas antes de começar esse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse vídeo. No primeiro passo desse tutorial, você vai fazer login com sua conta no Playstation 5. E caso você não tenha uma conta na PSN, na descrição desse vídeo eu vou deixar um tutorial detalhado ensinando você como criar uma conta no seu console. Após fazer o login com sua conta, vá até a guia loja do console. Assim que você acessar a loja, vá até a opção pesquisar. Na parte de cima dessa página, selecione a guia mídia. E na guia pesquisar digite a palavra Twitch. Assim que você localizar, abra a página do aplicativo. Agora você vai baixar e instalar o aplicativo Twitch no seu Playstation 5. Assim que você fizer a instalação, abra o aplicativo. Como esse aplicativo não permite a utilização de placa de vídeo captura, na próxima etapa do tutorial eu vou filmar a tela da TV. Beleza pessoal, já estou filmando a tela do Playstation 5. Na tela inicial, você vai selecionar a opção Mídia. Aqui localize e abra o aplicativo Twitch. Na página inicial da Twitch, selecione a opção Login. Agora com o navegador do seu telefone ou PC, você vai acessar o site twitch.tv.com.br. Quando você abrir esse site, você vai digitar o código que está aparecendo na tela do seu Playstation 5. Assim que você selecionar a opção Ativar, vai ser necessário efetuar login com sua conta Twitch no site. Assim que você fizer login, você vai ser redirecionado para essa página de autorização. Nessa página, você vai selecionar a opção Autorizar. A partir de agora, você já pode utilizar o aplicativo no console. Então é isso aí pessoal, e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.